Programa Camarote, um oferecimento Perfumaria Sumire. E no programa de hoje, ele, cantor, empresário, rapper, compositor de músicas polêmicas, com sete álbuns lançados e 20 anos na estrada. Gabriel Pensador, de Camarote, pra você. Olha só, eu tô com a Adriele aqui, que a gente já tava nos bastidores, batendo o maior papo. Ela tava se embelezando, esse batom lindo, maravilhoso. Vale a pena se embelezar, pra curtir um show assim, ao vivo, gente. E lá no palco, Gabriel Pensador. Ótimo, vale muito a pena, amei. Noite beautiful, só não pode chover hoje, senão acaba com a nossa festa. Fala pra mim o seguinte, qual que é a música que você mais gosta dele? Cende, puxa, prende, passa, acende o cachimbo, parando a fazer fumaça. Quando ele cantou essa música lá no palco, que dá pra chegar pertinho dele, galera, sabia? Você vibrou. Muito, curti demais. O show muito da hora, não esperava que seria tão bom assim. Muito joia mesmo, tá aprovado. Tá gostando do show? Tá muito bom, 10 shows, bacana pra caramba. Qual música que ele tocou, agora que você gostou mais? Qual música? Cachimbo da Paz. Fantástico. Oi? Ele levantou a galera toda. Levantou, muito bom. Eu estou aqui com duas futuras veterinárias, são estudantes de que ano? Quinto ano. Você também? Não, eu sou do quarto. Ok. E vocês, quem sabe, são super fãs do Gabriel? Sim. Fãs mesmo? Fãs mesmo. Seguem redes sociais, fãs no clube? Com certeza. Tem alguma coisa dele? Camiseta, boné, enfim. Eu tenho CD. CD. Vários? Vários. Você também? Eu também, eu tenho vários CDs. Tá, agora eu falo o seguinte. Eu estou fazendo aqui uma pergunta. Qual música do Gabriel você mais gosta? A maioria fala a mesma. Nossa, Cachimbo da Paz, Solitário Surfista, Meu Pai Eu Confesso, nossa, várias. Olha, já tem uma variedade aqui, porque a maioria falou Cachimbo da Paz. E você? Eu gosto de várias, de muitas, mas a que eu mais gosto é Maresia. Por que você acha que a maioria aqui falou Cachimbo da Paz? Por que Cachimbo da Paz é uma das mais famosas? Eu acho porque envolve uma melodia, assim, uma realidade muito surreal que hoje em dia a gente vive. Então isso, tipo, relata muito. Fora que toda a composição musical, entendeu? É uma vibe que ela faz. Ele ter gravado com o Lulu Santos, isso já foi uma das grandes ideias que ela já teve. E, não sei, é uma música leve, não é tão agressiva como muitos outros raps que a gente tem. E é uma vibe da hora, dá pra dançar, é muito boa. Então é uma das músicas dele que dá pra gente relaxar. Ah, com certeza. Com certeza, sem dúvida. Porque ela é muito natural, é uma música muito natural, ela não é maquiada, entendeu? Ela conta a realidade do mundo, entendeu? Existe toda uma história a partir disso, mas ela conta a realidade do que é o mundo. Você tem que achar a cura da cabeça e do coração da gente. Chega de loucura, chega de faltura. Talvez aí o espaço eu acho que é uma criatura inteligente, mas aqui tem muita gente. Tudo bem, Gabriel? Beleza. É uma honra ter você aqui no nosso camarote. Obrigada. Obrigadão. O show foi incrível, ele acabou de sair do palco. A gente está aqui no camarim do Gabriel Pensador. E a pergunta é o seguinte, a gente quer saber onde você tira tanta inspiração assim, com tanta flexibilidade. Por quê? Porque você viaja em vários universos. Adulto, pela política e até você viaja pelo mundo infantil. O que a gente achou esse CD aqui, Gabriel Pensador para Crianças, que é um arquivo pessoal. E ele é fantástico. Obrigado. E a gente quer saber dessa flexibilidade sua. Bom, obrigado, você está bem informada. E a pergunta foi ótima. Eu acho que essa característica do meu tipo de rap vem porque eu ouvia de tudo também. Desde o Raul Seixas, a Blitz, o Traja Rigor, coisas que tinham mais humor. Até as coisas mais sérias do hip hop americano, na época que eu comecei. Coisas do rock and roll, do rock brasileiro, com letras mais pegada. Aí tinha Legião, tinha Titãs, Paralamas, a MPB com outro tipo de poesia. O reggae do Bob Marley, do Peter Tosh, com letras ao mesmo tempo fortes, mas também bonitas. Então isso tudo me ajudou a criar um estilo versátil, né, de maneira de dizer as coisas. E até na maneira de misturar os sons também. E a coisa das crianças, nem todo mundo conhece. Esse disco saiu numa revista com quatro músicas, mas tem mais outras inéditas. Ficou pronto um CD para crianças que a gente acabou não lançando. O CD pode ser aí com 11 faixas, que a gente vai lançar um dia. Ficou meio dependente aí de talvez um DVD com animação que a gente desistiu de fazer e está guardado. Mas é que eu gosto de escrever. Como eu falo na música Linhas Tortas, eu gosto de criar. E sou meio desorganizado nisso tudo. Então às vezes eu misturo vários projetos e daí vem essa versatilidade também. Gabriel, pensador, nunca parou de pensar? Nunca deu branco em você com tantos projetos assim? Não. Eu tenho às vezes fases assim da cabeça muito acelerada. Até para dormir atrapalha, né, com um pouco de insônia. Mas eu tenho uma coisa que me equilibra muito, que é o surf, entre outras. Mas acho que é a principal. E todo mundo precisa ter um momento de calma, né, nos pensamentos. Parar de pensar, se conectar com a natureza de alguma forma. Se conectar com a meditação. Quem gosta de meditar, quem faz yoga. Cada um tem a sua maneira, né. E eu tenho o mar. O mar me faz, me traz esse equilíbrio. Gente, agora para finalizar, porque o Gabriel tem um outro show. Ele está indo para São Paulo. A gente prometeu que seria super rápido. Finalizando agora, a gente quer agradecer. Mas é o seguinte, a gente sempre pede que dedique uma música, a sua música mais famosa, que não pode faltar em show. Mas agora, pensando bem, eu vou mudar. Porque é aniversário do seu pai amanhã. Então eu queria que você dedicasse uma música para o seu pai. Pai, foi bom você falar isso. Porque a gente vai comemorar no almoço amanhã. O aniversário dele, que é dia 12 de dezembro. Agora está chegando. E eu dei sorte por ter um show no dia do almoço, que seria sábado, né. Eu já sabia que provavelmente ia ter um show. Mas o meu show vai ser em Niterói, do ladinho do Rio. E eu vou poder chegar a tempo, pegar metade do almoço, passar a tarde com o meu pai. E tem uma música chamada Muito Orgulho Meu Pai, que eu fiz para ele. E também não é tão conhecida. Recomendo, principalmente para que se veja quando possível, o pai e o filho juntos. O videoclipe no YouTube, na internet. Muito Orgulho Meu Pai. É uma música que eu fiz para o meu pai, o doutor Miguel, oftalmologista. É isso aí, gente. Muito obrigada. Eu agradeço também. Falando em internet, só para finalizar, convidando todos os seus telespectadores. A conhecerem a nossa página no Face, Gabriel, o Pensador Oficial. Instagram também é arroba Gabriel, o Pensador Oficial. E eu agradeço também o nosso papo. Dessa vez que foi correndo, mas vi que vocês registraram o show com a vibe boa. Vi o câmera trabalhando bastante aí, valeu. E para quem não veio, curte um pouco através da TV. E a gente continua conectado pela internet e se encontra por aí. Gente, é isso aí. Quem não veio, assiste de camarote. Gabriel, o Pensador de camarote, para você. Nós estamos aqui com a Aline, que é uma atriz aqui em Sorocaba. E eu quero saber o seguinte, o que você achou do Gabriel, o Pensador, no palco? Foi ótimo, maravilhoso, principalmente quando ele desceu na última música. Super do povo, adorei, amei. O pessoal está elogiando muito, porque o palco está bem pertinho do público dessa vez. Foi diferente a performance, né? Você estava ali pertinho? Estava perto, mas eu fiquei longe da multidão, porque eu estou de salta, é complicado. É a primeira vez que você assiste um show dele? Dele, sim. Qual música você mais gosta? A Surfista Solitário. Por quê? Ah, porque é uma música que mexe bastante comigo. Pergunta é a seguinte, tem uma fila enorme ali de fã querendo entrar. Se você estivesse naquela fila, o que você falaria para o Gabriel, assim, bem de pertinho? Ah, eu falaria, Gabriel, eu te adoro. Super, amei você, você é maravilhoso, você é tudo. Abraçaria ele, beijaria ele, faria tudo. Não tudo, né? Mas adoraria abraçar ele. Gabriel Pensador já saiu do palco e tem uma fila enorme aqui de fãs querendo falar com ele. Estava conversando com a Thaís, que me contou que já falou uma vez que o Gabriel é isso? Isso, foi bem rápido, porque eu era uma das últimas da fila, mas eu consegui trocar algumas palavras com ele e tirei uma foto. Onde foi o show? No Sesc. E como que foi o show? Foi fantástico? Foi ótimo, foi fantástico. Hoje eu estava mais perto do palco, o Sesc eu estava um pouquinho mais longe, mas estava na grade do mesmo jeito. Isso que o pessoal estava falando, que o show foi fantástico aqui também, porque o pessoal ficou muito pertinho dele. Isso, isso. E aí tira meio que essa coisa do famoso, é impossível, não é um ser humano, é um ser humano como qualquer outro e é possível de estar perto. E aí você ficou com vontade de falar alguma coisa para ele, se você entrar hoje, o que você vai falar com ele? O que eu queria ter tempo de falar é que eu ouço as músicas dele desde que eu tinha 11 anos de idade. Eu cantava Cachimbo da Paz com 11 anos. E desde então eu ouço sempre. Fala para mim o seguinte, qual é a música que você mais gosta? Astronauta. Por quê? Porque eu acho que ela declara o que muita gente gostaria de falar, frente ao caos que a gente vive, a pressão, o estresse. Que falta que essa terra te faz? A gente aqui embaixo continua em guerra. Olhando aí para a lua, implorando por paz. Então vem aí. Eu me despeço por aqui, mas você fica com mais um pouquinho do show de Gabriel Pensadores, de camarote, para você. Eu me despeço por aqui, mas você vai ficar usando rédea. Pobre, rico, classe média. Até quando você vai levar cascudo mudo? Programa Camarote, um oferecimento Perfumaria Sumire.